Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, turminha, bom dia, bom dia, meus maravilhosos, meus deuses gostosudos Mais uma semana, e aí, segunda-feira, tudo bem com vocês? Bora, bora se animar que hoje a gente vai sair de perninha bamba, bebê Vamos, 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 senhoras e senhores Tô tomando meu pré-treino aqui, bora se animar, vamos entrando, clica no aviãozinho Ó, clica no aviãozinho e chama geral pra nossa live, vai ser treinão de perna, vai começar a segunda-feira Daquele jeito que a gente gosta, hein? Bora! Tá travado, senhoras? Fala pra mim se tá bem, tava esquentando na bike, é isso aí Vai pro YouTube essa live, tá? Ó, bora se animar Treinão de pernas, bebê Pra sair de perna bamba a gente não vai precisar de nada, tá? Tô aqui pra mostrar pra vocês que dá pra treinar a perna gostosinho, só com o peso corporal É treino pra todo mundo, hein? Pra iniciante, pra moderado, pra avançado, pro titio, pro papagaio, pro vizinho, pra criança, pra vovó Bora! Ó o treino aqui, ó Bora, senhoras Vamos, vamos, vamos Já vamos aquecer já, já vamos começar Bora! Bora, bora, bora Gente, tem gente que fala que tá travando, tem gente que fala que não, pelo amor de Deus Tá ok? Imagem ok? Som ok? Então vamos começar Clica no aviãozinho e manda pras amigas E simbora Recado antes da gente começar Eu vou lançar um desafio Esse desafio vai começar no domingo E esse desafio serão sete dias pra galera que tá lá no Telegram, tá? Eu vou fazer Vai, vai pro YouTube Eu vou mandar tudo no Telegram Se você não tá no Telegram Clica no link da minha bio pra você entrar no grupo Porque o desafio vai ser pra quem está lá, tá? Pra galera que tá lá Serão sete dias Hoje à noite eu vou mandar lá as informações do desafio Tá? Vou desativar os comentários A gente já vai começar Já vamos aquecer Ó Vamos aquecer A gente vai fazer Um minuto Um minuto de passadas Se você tem espaço aí na sua casa, tá? Se você tem espaço Você pode sair andando e fazer as passadinhas Se você não tem espaço Para aqui, ó Avança lá na frente E volta, tá? Se você tem espaço Pode sair andando Um minutinho pra gente aquecer Como o nosso treino vai ser de perna Eu quero que você concentre toda a sua força na perna, tá? Mantenha a postura O abdômen sempre contraído Mantenha o equilíbrio E faz na maior amplitude que você conseguir Não tem problema, Aline Meu agachamento eu não consigo descer muito Por causa que eu tenha alguma limitação Nas costas, no joelho, na lombar Não tem problema Faz dentro da tua realidade Mas faça, tá? Então eu quero que você faça Concentre E... Bora treinar perna, bebês! Mais uma semana, cara! Uma semana nova pra gente Mais uma oportunidade Gratidão, Deus Gratidão, universo Pra gente estar vivo Ter saúde Ter um teto pra dormir É comida na mesa E tá aqui Treinando juntos Então bora Se bora se jogar, hein? Ó Um minutinho então pra aquecer Tronco reto Você vai avançar lá na frente E volta Avança e volta Se você tem espaço Pode fazer andando Tá? Prepara Bora! Pra aquecer só, hein? Vamos! Desce o joelhinho lá no chão Seu tronco ficar reto O seu pé Ele é total no chão, tá? Não é pontinha de pé É o pé inteiro no chão Bora! Um minuto Só pra aquecer, hein? Só pra pisar a perninha Que hoje ela vai se lascar Literalmente Pro lado bom Bora! Desce esse joelho Equilibra Um minutinho só, hein? Galera que tá chegando agora A gente tá aquecendo Um minuto de avanço alternado Bora! Segundou, hein? Mais um pouquinho Bora! Aê! Quando naquele um minuto Você já sente a dorzinha na perna Ó, vou tirar o print Ó o print Tira Tira Aí! Depois a gente Tira outro no fim Bora! Vou mostrar agora pra vocês Quais serão os exercícios A gente vai fazer Seis exercícios Trinta segundos de cada Com dez segundos de troca Quatro vezes, tá? Sem descanso Terminou o bloco Sem descanso sim Vai ter um minutinho Mas entre eles Esses dez segundos É só pra você Trocar, tá? Então eu quero que você agora Dê o seu melhor Tá bom? Concentra na perna Vai pro YouTube sim Quem tá perguntando Vai pro YouTube sim Se você Deixa eu ajeitar aqui Se você quiser Você pode usar um pezinho Tá? Eu vou fazer sem peso nenhum Tá bom? Eu faço sem peso nenhum Vou fazer com peso corporal Se você quiser Pode pegar uma carga Um pezinho Mas lembre-se que Antes de você acrescentar carga Eu quero que você saiba Fazer o exercício Beleza? Vamos lá Vou desativar aqui os comentários Vou explicar os exercícios Primeiro exercício Que a gente vai fazer Vai ser o agachamento sumô Dois tempos lá embaixo Dois movimentos curtinhos Então você vai ficar Posição de sumô Afasta a perna O seu joelhinho Seu pé aponta pra fora O seu joelho aponta pra fora Tá? Os dois Contrae o abdômen Vai fazer aqui, ó Um, dois E sobe Um, dois E sobe O máximo que você conseguir descer Sem curvar pra frente Mantenha sua postura Encaixa a escápula Um, dois E sobe Mantenha o glúteo contraído Beleza? O segundo exercício A gente vai fazer Ó, mais um print Subiu a galera da live Tirar Ó A gente vai fazer O afundo Frente e trás Então escolhe uma perna Pra começar Escolheu uma perninha Pra começar? Ó Vou escolher a direita Eu vou Avança Afunda Ó Fica de lado pra vocês verem Avança Vem no meio Afunda A mesma perna Tá vendo? É a mesma perna Tá? Primeiro uma Os 30 segundos Aí a gente troca E vai pra outra Depois a direita Vai Avança Afunda Direita Depois a esquerda Você escolhe qual você começa Bora, gente! Aí A gente vai fazer O agachamento Abre e fecha Que é o agachamento Paralelo convencional Na largura dos ombros Junto com o sumô É dinâmico, ó Você agacha Abre Fecha Abre Fecha Esse aqui Você vai tentar Não subir Todo o seu tronco, tá? Fica mais aqui embaixo, ó Você não estende Todo o seu joelho, tá? Agachamento Abre e fecha Depois Já fica perto De uma parede Você vai vir pra cadeirinha Cadeira isométrica Certo? 30 segundos E pra fechar o bloco Agachamento Com salto Esse Vocês estão bem aí? Esse é o nosso bloco Deu pra entender? Senhoras e senhores Deu pra entender? Esse é o nosso bloco Agachamento Sumô Dois tempos Afundo Frente E trás Primeiro uma perna E depois a outra Agachamento Agachamento Abre e fecha Cadeira isométrica E agachamento Com salto A gente vai fazer isso Quatro vezes, tá? Depois tem o nosso desafio Bora botar pra quebrar Simbora, time Eu não quero ver ninguém Parado Deixa a perna gritar Concentra E vamos vencer Prepara Vai tá no cronômetro Beleza Entenderam? Então vamos lá É o seu melhor É o seu momento É a sua hora Simbora Vamos lá Dez segundos Sumou dois tempos Vem Prepara Vem Um Dois E sobe Bora Seu joelhinho vai pra fora Não deixe o joelho entrar Aperta esse cúdio Na hora que você subir Dá aquela apertada Não pode contrair Vem Bora Isso Capricha Concentra e desce O máximo que você conseguir Escolhe uma perna agora Pra fazer o afundo A gente vai fazer frente e trás Prepara Vem na frente A mesma perna atrás Seu joelhinho vai lá no chão Bora O pé é inteiro no chão O pé da base Tá? Frente Passa pelo meio Lá atrás Mantenha a coluna reta E deixa a perna queimar A Lili tá fritando já Eu sei Continua Bora Aê Outra perna agora Começa pra cá Outra perna Prepara Vem Desce Meio Desce Desce O joelho que tá Atrás Ele vai no chão Tá? Sempre Olha no ponto fixo E equilibra Olha Capricha Capricha Vamos Aê Abre e fecha agora Paralelo com o subô Vem Olha Não sobe tudo É do meio pra cima Abre Fecha Vem Desce o máximo que você conseguir Concentra Deixa a perninha queimar Bora Aguenta Vamos Rapaz Já doeu, hein Cadeirinha Parede Bora Eita Aguenta Socorro Não põe a mão na coxa, hein Você tá proibido Car Aguenta Cinco Quatro Três Dois Um Aê Agora a gente vai fazer o agachamento com salto, hein É o último do bloco Bora Agacha e salta É o último do bloco Bora Vem Lá embaixo Bora Deixa queimar Vamos Tá acabando Aguenta dez segundos Vem Cinco Quatro Três Dois Um Nossa Socorro Tá tudo bem aí? Tá tudo bem aí? Como vocês estão? Deu pra sentir a perna já? Deu pra aquecer? Caraca Nossa, gente Ó Vamos de novo? Então Já Toma água Dez segundos Obrigada Seus lindos Ó Deu pra sentir, né? Falta três séries agora, hein? Bora Dez segundos Sumou dois tempos Vem Vem Prepara Bora Agora você já conhece Agora se joga Concentra Deixa a cancha queimar Vem Lá embaixo Ó Não quer aquilo de durinha? Não quer perna durinha? Então desce, senhora Vem Bora Ó Lá embaixo Isso Capricha É você contra você mesmo Bora Vamos Aê Afundo Escolhe a perna que vai começar Senhoras, que é isso, senhoras? Bora Vem Lá na frente Atrás Vai fazer aqui, senão eu vou cair Vem Frente e trás Capricha Joelho no chão Tá doendo? Aguíta Bora Vamos Ai, ai, ai Troca a perna Ó, já tá inchada minha coxinha Controla a sua respiração Pra você continuar até o fim, tá? Vem Vem Troca a perna Lá atrás Cuidado pra não fazer com a mesma perna aí, hein? Ó, tive a ideia Vai Se você tem dificuldade de equilíbrio Mira no ponto fixo Tá? Ou dá uma apoiadinha Não tem problema Quem conseguir Quem conseguir Faz minha perna Bora Nossa Abre e fecha Esse aqui é pra queimar, hein? Lasqueira Bora Agacha Abre Fecha Abre Vem Desce Vem Vai e bate Deixa queimar Bora Abre Fecha Abre Abre Vem Um quadrista e pisquilute, bebê Vamos Vai pra parede, senhora E deixa esse quadrista pisquimar, hein? Bora Vem Sustenta Ai, ai, ai Vamos Deixa queimar Não desce essa perna Tá? Aguenta É você contra você mesmo Suporta essa dor Eu sei que você consegue Acredita Cinco Quatro Três Dois Um Querida Querido Bora saltar Meu Deus, minha coxa Bora Vem Lá em cima Lá em cima e lá embaixo Bora Bora Salta e agacha Vamos Vamos Nossa Parece que vai dar câmera, né? Aguenta Não desiste Mais um pouquinho Vem Vem Cinco Quatro Três Dois Um Gente Gente Como vocês estão, cara Meu Minha coxa Minha coxa Vocês estão bem? Gente Que dor No meu quadríceps Ai Treino em casa Não dá resultado Mimimi Ó Coração tá na boca. 170. Toma água. Hidrate-se, hein, senhoras? Nós vencemos as duas primeiras, ó. Tem mais duas. É isso aí. É não se vitimizar. Babi, a gente tem que sair da nossa conduta de vítima. A pessoa que se vitimiza é a que coloca culpa em todas as coisas externas. Ai, eu não treino por falta de tempo. Eu não treino porque eu tenho filha. Eu não treino por causa do meu trabalho. Porque tá chovendo. Vítima. Protagonistas da sua própria história. Arruma um jeito, dá um jeito e faz acontecer. E quem tá aqui é isso. Somos vencedores, tá? Bora. Vamos lá. As duas últimas séries. 10 segundos. Bora. Regaça, hein. Sumou. Sumou. Dois tempos, hein. Vem. Vem. Lá embaixo. Põe esse glúte pra fritar. Deixa doer, senhora. Em perna de coxa. Esse aqui é ótimo. Pra quem tem aquela flacidez dentro da coxa. Capricha. Bora. Controla a sua respiração. E vamos até o fim. As duas últimas séries. Fica comigo. Bora. Eu quero ver quem vai ter coragem. Aê. Quem vai ter coragem de fazer o desafio que começa domingo. Eu quero ver quem vai ter coragem. Agora, afundo, frente e trás. Bora. Equilibra. Desce o joelhinho lá embaixo. A galera que reclama da bananinha, o afundo é um excelente exercício. Local. Pra bananinha. Vem. Capricha. Guarda. Vamos, time. Troca a perna, hein. Não vai fazer com a mesma perna. Bora. Vem. A Elin, quando eu troco a perna, já tá queimando. Eu sei. A minha também tá. Bora. Vamos. Vamos. Capricha, hein. Lá embaixo. Concentra. Concentra. Bora. Vamos. Aê. Esse abre e fecha agora é de lascar, né. Ó. Ó o bacon saindo. Bora. Vem. Abre e fecha. Capricha. Capricha. Desce. Lá embaixo. Vamos. Sem ninguém. Deixa esse quadríceo do joelho. Vem. Bora. Bora. Fecha. Abre. Concentra. Deixa queimar. Tá acabando. Vem. Aê. Nossa. Juro pra você, a hora que vem pra cadeirinha e depois tem o salto. Parece que a gente não vai aguentar, né. Mas a gente vai. Vem. Bora. Ai. Segura aí. Na isometria. Ah. Ai, ai, ai. É a sua mente aqui, ó. É você o tempo inteiro falando. Eu posso, eu consigo. Eu posso, eu consigo. Eu vou vencer. Sai da sua zona de conforto. Começou a doer, é normal. Os fracos param, mas você não vai parar. A sua zona de conforto não te faz evoluir. É na dor. É na persistência. Aí, ó. Passa rápido que você nem vê. Bora saltar. Salta e agacha. Vem. Bora. Grandão. A linha é pra ir na tabamba. Eu sei. Mas não desiste. Vem comigo, vem. Bora. Aguenta. Nossa, eu não canibra. Vem. Ó, desespera. Doeu. Vai na força do ódio. Mais vez. Salta. Salta e agacha. Tá acabando. Três. Dois. Um. Minha senhora. Ah. Gente. Na boa. O que é isso? Vai ficar no YouTube sim, meus amores. Respira. Eu tô arrepiada. Tem alguém aqui que é pela primeira vez? Comenta. Tem alguém aqui que é pela primeira vez? Bora. Chega não. Vai fazer a última. Você chegou até agora. E quer parar faltando uma série? Não. Vamos vencer. Ó. A nossa última série é a melhor de todas. Você vai esquecer tudo agora. Vai focar. E vai se dedicar em fazer a melhor de todas. É melhor que a primeira, é melhor que a segunda, é melhor que a terceira. É a última série. Quem tá vindo pela primeira vez, sejam muito bem-vindos, suas maravilhosas. Bora. Dez segundos. A última série. Depois disso, eu desafio, gente. Meia hora de treino. Só não treina quem não quer. Bora. Sumou dois tempos. Vem. É a última série. Lá embaixo. Abre essa perna. Desce. Contrae esse glúteo. Vem. Ó, tá pingando suor no chão. Lá embaixo, gente. A celulite que lute, bebê. Aqui é a Tia Lina Tiqueira. Aqui a gente não desiste. A gente dá o nosso sangue. Bora. Vamos. É você. É o seu momento. Se entrega. Ó, já tô no pampo da coxa, hein. Quero ver postando fotinho da coxa vocês. Marcando eu e marcando o treino da Lina Tiqueira. Bora. Afundo. Desce. Lá embaixo. Vem. Desce esse joelho. Pensa que é a última série. Depois disso é o desafio. E já era, bebê. Segundão. Bora. Dez segundos. Vem. Bora. Desce essa coxa. Tô vendo, hein, senhora? Troca a perna. Quero ver quem vai ficar até o fim. Só os melhores comigo. Bora. Vem. Lá na frente. Bora. Bora. Vamos. Desce o joelhinho. Bora, turma. Que delícia. A coxinha tá fritando. Vem. Aê. Abre e fecha, hein. Bora. Vem. Deixa queimar. Aline, esse aqui dói muito. Eu sei. Mas a gente tá aqui pra se superar. É o seu melhor. Não tem concorrente. Não tem rival. É só a tua consciência, a tua mente e teu corpo. Vem. Já vai acabar. Foca a sua energia no exercício. Não foca na dor. Já vai acabar. Vem. Valeu que ia acabar. Cadeirinha. Bora. Vem. Sustenta. Aguenta. Vai. Respira, ó. Inspira pelo nariz. Solta pela boca. Não foca na dor. Foca na sua evolução. Foca na coxa que você quer. Mentaliza aquela coxa que você deseja. E aguenta. Três. Dois. Um. Uh. Nossa. Salta e agacha gostosinho agora, hein, senhoras. E, senhores. Vem. Salta e agacha. É o último. Força. Lá em cima e lá embaixo. Quero que você salte e que você agacha. O máximo que você conseguir. Ih. Ai, a perna tá travando. Vem. Não para. Bora. Bora. Vem. Vem. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Tio, tio, tio. Tio, tio. Minha Nossa Senhora da coxa grossa. Respira. Tem alguém vivo aí? Ó. Respira e toma água. Que a gente vai pro desafio. Ó. Meia hora de treino, hein? Agora a gente vai pro desafio. E já era. Aí eu quero. Todo mundo. Postando. Fazendo stories. Postando. A perna. Marcando o meu Insta. Marcando o Insta. Treinos. Ponto. Alina Tiqueira. Pra eu repostar todo mundo, tá? E entrem no meu Telegram pra vocês saberem o desafio. Eu quero ver quem vai fazer o desafio. Sete dias intensos. Live todo dia. Mas vai ser lá no Telegram. Não é aqui no Insta. Bora. Bora. Ó. Vai pro YouTube, meus amores. A live vai pro YouTube. Canal Alina Tiqueira. Vamos pro desafio. Bora. Ó. Já recuperou aí? Isso, isso. Desafio pra quem tá no Telegram. Sete dias. Muito treino. Muito mindset. Dicas valióticas. Tarefas diárias. Bora. É isso aí. Não desistam. Qual que vai ser o desafio? Presta atenção. A gente vai fazer... Vocês só vão seguir os meus comandos. O desafio vai ser o seguinte. A gente vai fazer agachamento paralelo. Olha o que eu falar. Deu? A gente vai ficar em isometria. Olha o que eu falar. Deu não. Vai falar no... No aplicativo. Paralelo. Normal. Aí vai apitar. A gente vai ficar em isometria. Aí vai apitar. A gente vai fazer curtinho. Aí vai apitar. A gente vai fazer inteiro. E vai apitar. Eu vou fazer isometria. Ou seja. Fiquem aqui. Até. Até o fim. O Telegram tem um link na minha bio. Tá, amores? É só você baixar. Você tem que baixar o aplicativo Telegram. O legal do Telegram é que ele não come a memória do seu celular. Todos os vídeos. Tudo que eu mando lá fica arquivado nele. Não fica no seu celular. Tá bom? O link tá na bio. E nos stories. Tá escrito Telegram com uma flecha pra baixo. Gente. É só vocês clicarem e arrastarem pra cima. Vai tá no meu grupo já. Baixa o Telegram antes. Depois que baixar o Telegram, você clica nesse link que tá lá nos stories. E arrasta pra cima. Bora. Desafio. Vamos lá. Chega de conversa. Ó. Agachamento paralelo. Prepara. Vem. Agacha. Lá embaixo. É desafio, hein? Vem. Bora. Deixa a perna queimar. Agacha. Lá embaixo. Vem. Bora. Vamos. Bora. Agacha. Vem, gente. É desafio. É uma série só. Vem. Lá embaixo. Vamos. Desce. E fica em isometria. Bora. Fica. Fica aí, ó. Isometria. Não senta na sua perna. Deixa queimar. Não levanta. Aguenta. É o desafio. É o último de todos. Deixa essa perna fritar. Você não quer a coxa dura? Você não quer a perna grossa? Então, você tem que treinar, senhora. Vai. Aguenta. Dez segundos só. Prepara. Vem. Fica. Ó, postura. Fica. Três. Dois. Um. Uh! Agora a gente vai fazer curtinho. Nossa, deu até tontura. Meu Deus. Ai. Desce. Do meio pra baixo. Vem. Aqui, ó. Aqui, ó. Ai. E aí, quadríceps. Vem. Do meio pra baixo. Bora. Bora. Concentra. Não é pra você bater em uma bola de basquete, ó. É concentrado. Deixa doer. Deixa queimar. Bora. Vem. Aguenta. Aguenta. Mais. Vai. Fica. Não sobe. Curtinho. Quatro. Três. Dois. Um. Ai, minha nossa senhora. Volta pro paralelo. Tontura. Tá. Respira. Vem. Vem. Agacha inteiro. Aline, eu não tenho mais perna. Eu não tô nem aí. Faz. Você consegue. Você aguentou até agora. Desce, ó. Até embaixo. Em cima e embaixo. Socorro. Minha coxa tá travando. Vem. Controla a sua respiração. Até embaixo. Não acelera o movimento. É pra fazer doer. É pra concentrar. Tá acabando. Vem. Três. Ai. Dois. Ai. Um. É a última. Isometria. Desce e fica. Tô arrepiada. Tô com gâmbra. Vem. É a última. Desceu. Fica. Põe a mão na frente. Põe a mão cruzada. Põe a mão onde você quiser. Menos na coxa. Aguenta. Fica. Ai, 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 ai. Deixa tremer. Deixa tremer. Aguenta, gente. É o desafio. Meu Deus do céu. Fica. Não sobe. Dez segundos. Vem. 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 Meu Deus do céu. Cinco. Quatro. Três. Dois. Oh. Meu Deus do céu. É a última. Curtinha. Ai. Vem. É a última. Curtinha. Não sobe. Fica aqui, ó. Concentra. Lá embaixo. Lá embaixo. Vem. Do meio pra baixo. Bora. Bora. Nossa senhora. Meu Deus. Câmbra. Continua. Vem. Tá acabando. Bora. Vou. Aguentar. Vem. Não sobe. Curtinho. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Eu não consigo nem falar. Tem alguém vivo? Gente, eu não consigo falar. Vocês sentiram? Meu Deus do céu. Que dor. Tá dando câmbra na minha coxa. Olha. Tá dura. Gente, quem tá nos juntos até depois do fim? Ó, vocês sentiram o gostinho? Sentiram como é? Agora vocês imaginam, a partir de domingo, ter sete dias de treino nessa pegada. Então, entra no meu Telegram, tá? Entra no Telegram, que tá lá na Bill. E nos stories. Vai ser um desafio pra virar a chavinha de vocês. Pra vocês começarem em 2021 daquele jeito. Eu vou fazer, vou mostrar pra você que a tua mente é capaz e que juntos vocês conseguem alcançar o resultado. Então, esses sete dias, gratuito, cara. Olha o conteúdo, as aulas que vocês vão ter de graça. Beleza? A live vai agora pro YouTube estar aqui, tá bom? Corre pra vocês não perderem. Entra no Telegram. Vai ser muito top o nosso desafio, tá? Obrigada pela presença de todos vocês. Gratidão. Agora vocês descansam, respiram. E vocês vão ter uma segunda-feira maravilhosa. Que a gente deu o nosso melhor. Foi treinão de perna, né? Treinão, treinão. Faz stories. Marca o treino. Esporta a linha de querer pra eu repostar, tá? Juntos até depois do fim. Quarta-feira às nove tem live aqui. E eu vou passar as informações do desafio hoje no Telegram. Corre pra lá. Tá? Beijo. Amo vocês, seus gostosos. Amo vocês, seus gostosos.